Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou falar do replante da Orquide Falianópolis na Pedra Brita, tá? Porque muitas escritas ficaram me perguntando, ah Maria, como é que tá o desenvolvimento e tudo? Gente, olha, eu juro pra vocês que eu não gostei, tá? Eu não fiz o troque, não troquei ainda os substratos do carvão pra Pedra Brita, mas eu odiei o replante no carvão, por quê? Porque o que que acontece? Um Orquide dessa, se você vai viajar, ó, eu molhei ontem à noite, tá? Olha aqui a cor da raiz, ela tá seca, seca. É um Orquide que ela não enraiza facilmente, tá? Ela soltou as raízes, aí o que que acontece? Com o tempo, ela vai secando as raízes por causa do carvão que é seco, então a pontinha quebra. Olha aqui, ó, a prova viva disso é essa raiz aqui, ó, que eu vou tirar ela pra você, porque ela já até murchou e secou, ó, tá vendo? Então, assim, ela é uma Orquide que, eu vou tirar ela aqui pra vocês verem, que ela, ela não tem muita raiz. Mas por que que ela não tem muita raiz? Porque o carvão é muito seco, então é um substrato que se você for plantar nele, tá? Olha aqui, ó. Ela não vai dar muita raiz, olha aqui. Tem uns quatro meses que eu tô lutando com essa Orquide aqui nesse carvão, tá? Eu molho dia sim, dia não. Quando eu lembro, quando dá tempo, eu molho todos os dias, mas só que meu tempo é muito corrido, então às vezes não dá tempo de molhar. Então, o que que eu falo pra vocês? Planta na pedra brita, tá? Agora que eu tirei ela daqui do carvão, eu vou fazer o replanto dela na pedra brita. Por quê? Porque a pedra brita, você molha, ela passa a semana todinha com essa umidade na parte de baixo. A Orquide não desidrata, a Orquide não sofre. No carvão, tá? E outra coisa. No carvão, além de eu ter plantado no carvão, eu plantei no vaso de barro. Então, assim, ó, já vi gente falando que, ai, a Orquide plantada no barro e no carvão dá super certo. Se deu pra você, beleza. Mas eu não gostei do resultado, tá? Eu odiei, não recomendo. Ela tá muito bonita, tá? O que que eu vou fazer antes de replantar ela? Eu vou bater a babosa, vou botar ela na babosa e vou deixar ela hidratar bem pra depois plantar na pedra brita. Porque as Orquide plantadas na pedra brita, elas duram, tá? Eu vou mostrar pra vocês a diferença de uma que tá plantada na pedra brita pra uma, pra essa aí que não tem quase raiz. Essa aqui, ó, ela tá na pedra brita, tá? Eu molho uma vez na semana, olha as folhas, olha o vegetal e ela tá com bastante raiz na parte de baixo. Ela deu um haste floral branca o ano passado. O ano passado foi, foi, no finalzinho ali de dezembro ela tava florida. Mas olha, eu cortei a haste floral dela por inteiro e ela tá se recuperando bem. Ela deu essa folhinha recentemente nova, né? Mas ela tá com muito enraizamento. Essa daqui, eu plantei ela com vocês em dezembro. Janeiro, dezembro, mais ou menos. No carvão. Pra testar. Lembra que eu disse pra vocês que eu ia testar? Gente, porque assim, ó. A gente tem que testar tudo na nossa vida pra gente saber o que vai dar certo e o que não vai. E isso não deu pra mim. Eu odiei, né? Porque o carvão é seco, é um orquídea. Que se você não replantar ela o mais rápido possível, o que que vai acontecer? Ela vai secar, tá? Ela até tá com raizinha, com raizinha verde. Mas o que que acontece? Se você não fizer o replante papel da brita, o que que acontece? Ó, tá vendo que a raizinha tá verde? Essas raízes, se você deixar uma semana sem molhar, ela enseca e morre, tá? Então, assim, não plante no carvão, só no carvão puro. Misture os dois substratos, se você quiser. Ou então, plante só na pedra brita mesmo, porque não vai dar certo, tá? Pra mim, não deu. E eu plantei bem no verão, na época que tava muito calor. Então, assim, ela não tá indo pra frente, não quer ir. Por quê? Porque não tem como ela enraizar. Ah, e ela, o vegetal do rizoma dela aqui, ó, é muito bom. Ele é comprido, ele é grosso e tudo, ele é bem saudável. Eu acho que é por isso que a orquídea ainda não se debilitou totalmente. Mas, vocês tão vendo que a raiz dela tá verde? Só porque eu molhei um pouquinho, ó. Ela tá bem hidratada, né? Mas é porque eu molhei ontem à noite. Mas o carvão em si, ó, ele é seco. O carvão é o tipo de substrato que você molhou agora e daqui a pouco ele seca. O primeiro vento que ele pegar, ou a temperatura ambiental, ele seca. A pedra brita, não. A pedra brita eu molhei, ó. E ela fica úmida na parte de baixo. Você não vê. É como se ela estivesse seca na parte de cima. Mas ela fica úmida. Então, olha o vegetal dessa orquídea aqui que tá plantada na pedra brita. Que tá no verão, né? A gente tá no começo de outono agora ainda. E olha o vegetal dessa daqui. Vocês tão vendo como a folha já tá ficando feia? As folhas de baixo, elas já tão murchando pra secar? Pois é. E a da minha que tá plantada na pedra brita não tá, ó. Tá vendo? Vocês podem ver o vegetal dela. Então, assim, ó. Eu não recomendo, tá? Plantar só no carvão. Principalmente as falegópolis. Porque as orquídeas falenópolis, todas são orquídeas que gostam de substrato e de umidade um pouco mais alta. Ela não gosta de ser encharcada. Ela não gosta de ficar carrair molhada o tempo todo. Por isso que eu sempre falo. Vocês têm que dar um espaço agora no outono, no inverno, pelo menos de três dias. E ver o substrato como tá pra poder molhar elas. Por quê? Porque no inverno a gente molha sempre menos. Quando tá mais frio, também. Então, assim, se vocês viram que tá úmido, né? Que a orquídea tá bem. Então, molha só uma vez na semana. Né? Ou então, a cada três dias. Se você sentir o calor muito grande no seu corpo. Porque eu sempre falo assim, ó. Você plantou a orquídea. Você sente a temperatura do dia pela temperatura corporal que você tem. Então, você sentiu muito calor naquele dia. Então, você vai chegar em casa e vai molhar a sua orquídea. Por quê? Porque a temperatura que você sentiu no seu corpo é a temperatura que elas vão sentir também. Por quê? Porque vai tá muito abafado, vai tá muito quente. Então, vocês molham. Se vocês não tão nem suportando o calor, elas também não vão suportar. Tá? Então, as falinópolis é um orquídea que vocês têm que ter muito cuidado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou plantar, ó. Aqui deu uma raiz. Só que ela deu no carvão. O que que aconteceu? Queimou a pontinha e a raiz parou de desenvolver. Mas se eu plantar na pedra brita, essa raiz aqui vai bifocar. Tá? Ela não tem raiz nenhuma, que é aquela orquídea que vocês lembram que não tem raiz nenhuma. Então, agora ela tá com uma, duas, três. Até essa daqui já bifocou, ó. Outra raizinha ali, ó. Tá vendo? Então, assim. Quatro. Cinco raiz ela deu. Porque ela deu uma raiz aqui pra cima. E outra aqui também, ó. Tá vendo ali, ó? Ela tá com cinco raizinhas. Então, é uma orquídea que não tá tão debilitada. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou plantar lá na pedra brita. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Tá? O resultado. Depois de algum mês, de um mês, de dois meses. Eu mostro pra vocês o resultado do replante. Porque é muito importante vocês verem que vale muito a pena plantar na pedra brita. Porque a pedra brita mantém a umidade que ela necessita. Tá, pessoal? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Essa raizinha aqui, ó. Não serve de nada. Pra nada, tá? Só serve pra segurança da orquídea. Ela não vai bifocar. Ela não vai dar mais nada. Mas, pelo menos, serve pra segurar a orquídea no vaso. E eu não vou mais usar, utilizar o vaso de barro. Eu vou utilizar o vaso de plástico mesmo, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.